Vocês pediram e chegou reposição aqui na loja deste chamise com crópede, tanto no liso quanto também no estampado. A gente montou umas combinações legais aqui para vocês usarem com calça ou com short saia que também chegou reposição. Vocês que estavam aguardando a reposição do short saia, pode vir para a loja que já chegou, estamos esperando vocês. Ainda tem bastante look lindo aí para vocês. Então chame a gente no direct aí que a gente está aqui para atender vocês, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Meninas, vim também falar para vocês. Tem uma calça que vocês amaram, vocês que estiveram aqui na loja, que ela tinha uma leve transparência. A gente já colocou o forro nelas e já está prontinha aqui na loja. Vou mandar mostrar um vídeo, uma foto dela aqui para vocês lembrarem, tá? Vocês que gostou, querem vir provar ela aqui de novo, venham que já está aqui, tá? A gente mandou para a reforma, ajeitamos, colocamos o forro para ficar do jeitinho que vocês gostam. É essa calça aqui que eu estou falando para vocês, ó, ela é jogger, tá? O tecido dela lembra um linho, tá? Bolso aqui também, ó, na lateral. Elástico aqui na cintura. Ela é linda, tem nesse tom neutro, né? Ela tem só nessa cor, tá? Ó, que a gente colocou aqui com esse chamise que eu tinha falado para vocês e o top ficou lindo. Olha só, que charme que ficou essa peça. Eu vou mostrar para vocês, ó, o forrinho que a gente colocou aqui, ó, né? Para vocês poderem ficar mais seguras, ó. Tá maravilhosa essa calça, vou mostrar mais uma foto para vocês. Esse é um serviço de reparo que a gente nem divulga muito. Tem grandes marcas que às vezes a gente vai buscar a peça para vocês, chegar lá a gente vê que a peça está transparente ou que está precisando de um reparo a mais. Quando vocês querem muito, a gente traz e faz esses reparos e repassa para vocês. Porque a gente foi ver a peça pessoalmente e viu que ela precisa de um outro acabamento. Então, a gente não pega. Então, às vezes, vocês veem que a gente não trouxe a peça para cá, né? De uma marca grande, coisas que vocês gostaram aí. A gente não traz porque a gente percebe que tem que fazer reparo, que está transparente. Então, é, às vezes, a gente nem divulga esses serviços que a gente faz aqui na loja, né? De reparo.